Bom, hábitos são bem fantásticos, se você parar pra pensar, porque eu tô aqui, 7, 8 dias tomando sol, 10 minutinhos de sol todos os dias, mas antes de criar o hábito, eu postei aqui o hábito de fazer flexões e tudo mais, mas antes de postar, antes de começar a traquear ou rastrear esses hábitos, e às vezes eu fazia, às vezes não, agora eu sei, e com consistência eu tô fazendo eles. Então, se você tiver algum comportamento que você gostaria de se ver fazendo, vale muito a pena você criar essa espécie de plano e rastrear quantos dias você consegue seguir com ele.